Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar farmando o Turoide Krisma É um dos dois Turoides raros que tem no jogo Eu vou estar farmando ele Vou estar mostrando lá onde farmar Eu não vou conseguir derrotar o Boyd lá sozinho Ainda porque minha conta ainda está com os personagens fracos Mas eu vou fazer esse teste aí E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar um like, compartilhar o vídeo Comente, ative o sino de notificação E vamos vir aqui na... Vamos clicar em viagem rápida Vamos vir no sindicato da Patinha Para estar acessando aqui essa sala A gente tem que ter concluído o sindicato do Vox Solari Que é aqui da Little Duke Essa aqui Eu tenho um vídeo aí no canal Depois vou deixar nos cards aí E aqui a gente vem nessa mesa A gente clica aqui na mesa E tem essa missão aqui da beneficiária Para estar liberando essa missão A gente tem que estar concluindo Vai concluindo, concluindo E chega aqui, eu já concluí E vamos clicar aqui Vamos sair aqui na porta E antes de entrar no portão Deixa eu dar uma olhada aqui Na minha configuração rapidinho E aqui ó Primeiro Olha lá o board lá Que é a beneficiária Conforme vai passando o tempo Ela vai mostrando os status Que ela vai tomar o dano naquele momento Ela vai alternando Aí ela pula para colisivo E igni vai indo Vai girando por um período de tempo E a gente consegue mudar o status dela Dando um void dash com um teno Na direção dela Que aí muda E aqui ó Eu vou ver aqui Minhas armas que eu tenho Eu vou separar por Vou deixar aqui ó Essa aqui está me dando Está me dando colisivo Ignis, radiação e viral Já sei que Esses três status aqui Na hora que aparecer lá Eu posso atirar com essa arma Que é a fantasma E a Nukou está parecido A Venka A Venka está com colisivo Perfurante e cortante Quando a gente vai com o esquadrão Aliado A gente pode estar Dividindo isso aí Com as armas mais fortes Mas como eu vou Com o esquadrão aleatório Eu não sei como que Que está lá o O dano que eles botaram nas armas Então eu vou Meio que dividido aqui É bom já ter aqui ó Eu tenho no canal aí o vídeo Mostrando como Pegar aí o invocador de Arma Artwing Da Artwing Para a gente usar no No nosso teno Nas missões Por aí né Vou deixar nos cards A gente tem que estar com esse Essa arma aqui Equipada na roda de consumível E eu já separei aqui Já sei mais ou menos O dano Já sei mais ou menos As armas que vai Com os danos aí Então Vamos vir aqui no nosso portão Beleza Já tem um esquadrão aí Comigo Eu vou colocar A Artwing Tem um vídeo aí também Como botar Fazer a Artwing Para quem não sabe Vou deixar nos cards E vamos seguir aqui Aquele objetivo A galera está chegando ali Primeiro Ela aqui Essa aranha Tentando Estourar o O escudo dela Aqui Isso aí em volta Dela Esse azul em volta O estado Que ela está dando ali Deixa eu ver A gente tem que Sempre olhar na testa dela Ali Está dando de Perfurante Agora já mudou Para radiação Eu sei que essa arma aqui Tem radiação Então já vou atirar nela Para tentar quebrar O escudo dela Só que ela está Meio fraca Aqui Depois Agora está dando colisivo Mas eu sei que Tem um colisivo Nessa arma Então eu continuo E aqui Vamos 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 tentar Agora está dando radiação Está dando Foxo ali Deixa eu trocar Aqui Deixa eu ver Essa já não está dando Deixa eu ver A espada A espada A espada Também não está dando O dano Então eu vou Destruir Vou equipar Nos inimigos Primeiro A gente tem que tirar O escudo Depois Agora está dando Mudou lá Mas Agora é a hora De a gente usar A nossa arma To end Para liberar Liberou o escudo Vamos tentar Atirar aqui Embaixo Aqui Vamos tentar Na outra As armas Estão fracas Então Até carregar Ali Bom Eu não tenho Arma com esse Dano Que está dando Então Eu vou Continuar Ela aqui Quando a gente Vem com o esquadrão Mais forte Dá para derrotar Ela rapidinho Em 5 6 minutos Assim Ela ainda Agora Ela está Com o escudo Dela Deixa eu ver Se Ela solta Uns Os 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 Quando eu Soltar Aqui Eu vou Mostrar Aí Enquanto isso Eu vou Derrotando Os 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 Agora Está Liberado Vamos Botar De novo A Arma Da Artwing Acertar Aqui Abaixo Das Pernas Dela Ela Vai Soltar O Bode De Modo Ali Enquanto Eles vão Acertar Pegar Os Modos Destruir Eu vou Ficar Aqui Já Com A Artwing Com A Art Arma E Quando Liberar O Escudo Aqui Eu Já Acerto Ela Liberou Ainda Não Liberou Direito Não Mas Cadê Já Não Está Dando Dando Olha Está Dando Dando De Pox Dano De Corte Agora Eu Vou Ficar Com A Arma Para Que Ela Acabe A Munição Agora Que É Hora De Pegar Ela Liberou Os Escudo E Aqui Foi Para Abraço Nessa Conta Eu Ainda Estou Fraco Mas Na Como Eu Preciso Do Aqui Os Turoides Nessa Conta Então Tive Que Fazer Aqui E A Arma Está Upando Ainda Essa Arma E O Turoide Está Aqui Ali Ele Aqui O Turoide Crisma Azul A 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 Ela Vai Explodir Cadê Onde A Aqui Vamos Vambora Ela Acho Que Auto Se Destrói Alguém Destrói Ela Não Sei Se Ela Vai Explodir Lá Beleza Beleza Aqui Consegui Dois Ele Cai Quatro Mas Como Ele É Um Turoide Raro Ele Pouquinho Mesmo E É Aquela Missão Ali É Uma Missão Rápida Que Não Cai Mais Que Isso Só Cai Da Beneficiária Não Cai De Outro Lugar A Tem Que Derrotar Ela E Esperar Cair Ainda Vem Umas Dívidas Vem Uns Títulos De Dívidas Ainda E Pega Com Ela Ali Peguei Uma Carta Nova Aqui De Arte Arma Show Essa Aqui Minha Arte Arma Estava Nível 18 Ainda Se Tivesse Animais Dava Para Fazer Mais Rápido Se For Com Esquadrão Aleatório É Bom E Sempre Forte Com Tudo No Máximo E No Próximo Vídeo Vou Mostrar Farmando O Último Turóide Que É O Lazulite Esse Turóide Aqui Se Precisar Desse Turóide Vai Ter Que Fazer Pelo Menos Mais Cinco Vezes Por Dia Para Estar Pegando A Quantidade Dependendo Eu Preciso Dele Para Subir O Nível Do Sindicato Da Patinha Vou Fazer Mais Missões Aqui Para Estar Pegando Beleza Eu Vou Ficando Por Aqui Se Ainda Não Inscrito No Canal Se Inscreva Deixam Like Compartilhe O Vídeo Ative Sine Notificação E Até O Próxim Vídeo Valeu